Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo eu trago para vocês a questão 10 do vestibulinho da ETEC 2023, primeiro semestre. Então já compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve e ativa o sininho. Leia a tirinha. Às vezes tenho vergonha do meu tênis. Na escola, filho? Não, na rua. Quando vejo crianças descalças. Nossa, bem profundo, hein? Na narrativa apresentada, o personagem Armandinho demonstra ter uma habilidade importante para a vida em sociedade, ao expressar humildade, vergonha, empatia, né? Empatia, ele se colocou no lugar daqueles que não têm tênis para calçar, que andam descalços, né? Então vou ficar por aqui mesmo, essa foi bem rápida, né? Empatia, pois se conscientiza sobre a realidade daqueles em condições diferentes da sua. Muito bom, parabéns para o Armandinho aí. E você, concorda? Comenta aqui. Nos veremos no próximo vídeo aí com a questão 11. Beleza, tamo junto, é nóis. Qualquer novidade, qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.